Você que pensou que não poderia comprar tranquilidade, então presta atenção agora na GP, que eu vou vender pra você tranquilidade agora. Justamente sobre isso que eu quero falar. Você pode conseguir na GP a Guarda Patrimonial de São Paulo segurança pessoal ou segurança empresarial. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre segurança empresarial, inclusive porque entrou aí uma lei nova, existe uma lei vigente agora, em que todas as empresas têm que possuir a sua segurança com a mesma estrutura de uma empresa como a GP, por exemplo. Então, se você tem a sua empresa com uma segurança própria, pode ficar prestando atenção porque logo, logo você vai ter que reformar aí a sua segurança e terceirizar. É isso que eu quero falar. Fica muito mais barato e muito mais prático pra sua empresa você terceirizar os serviços de segurança. Você deixa tudo a cargo da GP, a GP vai até a sua empresa, verifica todos os pontos vulneráveis, estuda a sua empresa, porque é um projeto personalizado. Eles fazem tudo baseado na sua empresa, não existe um projeto padrão que serve pra todas, não. Eles vão pra sua empresa, estudam tudo e fazem um projeto personalizado pra sua empresa. E dependendo da categoria profissional dos seus seguranças hoje, você terceirizando esse serviço, você pode economizar até 40%, tá bom? E tem mais esse fator agora, né? Que entrou essa lei aí, que todas as empresas têm que ter uma estrutura, no mínimo, igual a da GP. Então, consulta o pessoal da GP, conversa com eles, eles vão explicar pra vocês sobre essa nova lei vigente, e inclusive já podem oferecer os serviços deles pra vocês, pra sua empresa. Tá bom? A GP possui plantão operacional de 24 horas. Você tendo o serviço da GP, a qualquer momento do dia que você precise, é só ligar pra GP. E pra você fazer o primeiro contato, o contato comercial, é de segunda a sexta, pelo telefone 887-0013. Eles ficam na Avenida 9 de Julho, número 3805. É segurança mesmo, hein? A tranquilidade com a GP, Guarda Patrimonial de São Paulo.